E aí, galera? Nós estamos aqui na feirinha de artesanato de Tambaú. Aqui tem o Lampião e Maria Bonita, que o pessoal gosta de tirar fotos. Ali tem um ônibus que leva a galerinha para dar um giro, dar um passeio na cidade. E nós vamos acompanhar agora as novidades dessa feira, que é muito visitada aqui. Ah, que loucura, meu povo! Vamos ver aqui. Ah, olha só! Muitas bijuterias, muito artesanato. Cada coisa mais linda do que a outra. Artigos religiosos. Artigos para casa. Que gracinha, gente! E a noite aqui está bem agitada. O pessoal parece que saiu todo mundo das suas tocas. E vieram aproveitar aqui a noite em João Pessoa. Ah, logo ali mais um ônibus, ó. Levando a galera para passear. Para agitar geral. E essa feira aqui é visitada por muitos turistas, por muitas pessoas. Que levam lembranças dos seus familiares para a cidade. Cidade Natal. Dá para fazer muitas comprinhas legais aqui, né, galerinha? Deixa eu ir voltando ali. Pois é, gente. Aqui tem muito lugar legal para passear, para visitar. E você que quer procurar um lugar legal para passear, João Pessoa é o lugar ideal. E eu vou ficar por aqui curtindo e deixo vocês com essas belas imagens. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E aí